A prefeitura de Cedral já foi notificada, multada e mesmo assim continua fazendo o descarte do lixo da cidade em local proibido. A afirmação é do Ministério Público que estuda agora novas formas para tentar coibir essa prática. Aqui funcionava o antigo lixão da cidade de Cedral. A área atende a exigências antigas, quando os cuidados com o meio ambiente não eram motivo de preocupação. Hoje, de acordo com órgãos competentes, no local não pode ser depositado mais nenhum tipo de lixo urbano. Mas percebemos claramente que isso ainda acontece. No meio da terra mexida, garrafas PET, sacolas de plástico e muitos vestígios de que vem lixo pra cá. Hoje o aterro da Cedral não suporta mais a recepção de resíduos domiciliares. E a CETESB constatou agora em outubro, nova disposição no local e aplicou uma penalidade de multa por essa disposição. O município já foi autuado pela CETESB e pelo Ministério Público, que assinou o termo de ajustamento de conduta de que o lixo da cidade seria encaminhado para um aterro sanitário licenciado. Mesmo depois de ser multada, a prefeitura de Cedral ainda estaria utilizando este local para o descarte do lixo da cidade, uma área não licenciada que não poderia ser utilizada para esta finalidade. Uma continuidade dessa disposição pode provocar a geração de maior quantidade de chorume e afetar o solo e até a água subterrânea. Ele não atende mais a legislação ambiental atual, ele não é mais um aterro licenciado. Então nós fizemos um acordo para que o lixo de Cedral fosse levado para um aterro licenciado. As multas aplicadas já passam dos 60 mil reais. Ministério Público e CETESB já constataram que a irregularidade continua. O promotor estuda agora a possibilidade de o prefeito responder também por improbidade administrativa, já que as multas parece que não foram suficientes para inibir a conduta que tanto tem prejudicado a sociedade e a natureza. A partir do momento que o prefeito começa a determinar deliberadamente que se jogue lixo irregularmente, e isso gera prejuízos para o município, porque essas multas estão sendo cobradas, isso pode caracterizar a improbidade na modalidade prejuízo ao erário municipal. Obrigado. Obrigado.